Arrume-se comigo para a Beauty Show. Esse é o primeiro dia e eu quero me arrumar aqui com vocês. Para iniciar, eu vou utilizar todos esses produtos aqui para cuidar do corpo e do rosto. É lógico, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os produtos que eu vou utilizar, que eu estou utilizando, na verdade, no evento hoje da feira. E eu estou tão feliz, gente, acabei de chegar, estou preparando aqui o vídeo para vocês, que eu espero que vocês gostem bastante. Finalizei o banho, agora é o momento de vir arrumando a pele. Eu estou fazendo um teste na pele, utilizando esses dois produtos. Logo mais, vem aí um teste para vocês. Primeiro eu tenho que finalizar e entregar para vocês o outro, né? Que só falta a mesma edição, já está tudo pronto do outro teste. Resolvi cuidar da pele com vocês, o banho. Eu não quis gravar para não ficar tão longo esse vídeo. Porque, gente, estava muito corrido, já estava atrasada. Cheguei na feira, 5 horas da tarde, não deu para visitar muitos standings, mas amanhã eu estarei indo, no caso hoje, né? Estarei indo novamente e com certeza eu irei gravar e entregar tudo para vocês, ficar por dentro de tudo, de todas as novidades. O teste aí está funcionando dessa forma. Lado direito, os produtos da L'Oreal. E no lado esquerdo, os produtos da Gold Spell. Hidratante labial que não pode faltar, também utilizei hidratante corporal e o protetor solar também. Eu amo compartilhar o Arrume-se Comigo, porque eu sei que às vezes, dependendo do evento, ficamos com dúvida qual tipo de roupa utilizar, qual sapato ou qual sandália, né? Às vezes queremos ir de salto e às vezes o evento não é tão legal ir de salto por conta que vai ficar muito tempo em pé, de não ter aonde sentar. Então, eu acho importante entregar para vocês e eu sei que vocês gostam, porque dessa forma dá para ter uma noção de como montar o look e estar linda e maravilhosa no evento. Bem, esse evento eu indico muito que você vá com algo que seja bem confortável, não tem lugar para sentar, é para visitar realmente os standings. E, gente, é muito... Nossa, estava muito lindo, muito lindo. E olha que eu não consegui visitar todos os standings. Os produtos que eu estou utilizando na maquiagem eu irei deixar também na descrição do vídeo, porém eu fiz minha pele completa utilizando a paleta Make Movie. Gente, ela é maravilhosa. Além dela deixar a pele de rica, você consegue ainda construir a sua pele do começo ao fim utilizando apenas a paleta. Ela é um máximo e eu estou apaixonada ainda mais com algo que eu descobri que logo mais eu irei entregar para vocês em um vídeo, tá? Em um outro vídeo, na verdade. Faixinha da Melu para sobrancelha. Sobrancelha essa que eu não arrumei e ela está uma taturana justamente porque eu deixei crescer para fazer, né, um modelo que ela fique mais preenchida, porque minha sobrancelha, ela é fina. No entanto, eu perdi a minha pinça. Ela cresceu e eu ainda não fiz porque eu não sei onde está a minha pinça. Eu vou ver se eu consigo encontrar pinça amanhã nos standings. Delineado da gata que não pode faltar. Esse pincel aqui... Nossa, gente, vocês nem imaginam. Me deu um trabalho para fazer esse delineado. De coração, estava muito ruim. Pincelas espalhadas. Borrou. Olha, pense. Eu utilizei esses looks. E para o cabelo da gata, eu pensei, já sei. Vou com o cabelo solto, fazer cachos e soltar os cachos para ficar ondulado e bem bonito, sem frizz. E para isso, eu vim utilizando esse produto da Coifé, que ele é maravilhoso, gente. E, inclusive, eu ainda estou para entregar uma resenha dele aqui para vocês. Utilizei a minha Babyliss da Taif. Fiz os cachos e esse produto da Coifé, ele é maravilhoso, gente, porque ele fixa os... Agora que finalizei os cachos, venho com o reparador da Taif, soltando os cachos e, gente, fica divinamente lindo. Vocês irão acompanhar aqui comigo. Resolvi utilizar o pente, mas não precisava. Com a própria mão, você consegue estar desfazendo os cachos, mas eu achei que ficou melhor assim. E eu utilizei esse look aqui para estar indo. Gente, estava calor, tá? Não estava frio. E, por mais que pareça que esse conjunto aqui estava leve, ele não estava, eu senti calor. Porém, foi válido ter utilizado esse look, né? Porque, em alguns momentos, eu senti frio. Por exemplo, no trem estava frio. Teve... No retorno também estava frio. Agora eu quero saber de você o que você achou desse look e da maquiagem. O delineado, como eu falei para vocês, deu muito trabalho para fazer, porque as cerdas estavam uma distante da outra e, conforme elas estão assim, vai borrando. Mas, muita paciência e persistência. Eu consegui fazer aqui. O delineado ficou assim, desse jeito. Eu quero saber de você o que você achou. Já aqui na Beauty Show, gente, eu amei o evento. Estava tudo muito lindo. Olhei meio que por cima, porque eu não consegui visitar todos os estandes. Aqui na entrada, logo no momento que eu cheguei... Gente, cheguei muito tarde. Era 5 horas da tarde. Eu não imaginava que eu iria demorar tanto para chegar. Eu estava planejando de sair de casa meio-dia e estar chegando lá, no máximo, 2 horas da tarde no tarde. Tinha bastante gente. Eu fiquei muito surpresa, porque tinha lugar que não dava para passar. Teve fila também para visitar os estandes. Inclusive, eu fiquei presa em uma fila da Dailos. Do horário que eu cheguei até o horário que eu fui embora na Dailos. Mas valeu muito a pena. Eu me diverti demais. Lá visitei tudo. Vi os lançamentos. E estava tudo divinamente lindo, gente. Vocês nem imaginam o quanto você precisa ir na Beauty Show para vocês verem como é mágico esse evento. Muito top mesmo. E nesse evento, encontrei alguns famosos. E eu aproveitei o máximo. Fui lá, tirei foto, conversei um pouco com eles. Nossa, eu amei conhecer todos eles. Tem bastante espaço instagramáveis. Gente, perfeito. O espaço assim, maravilhoso. Vocês vão amar. Vão lá para vocês verem. Que a minha amiga Lia, que eu conheci, amei. Conheci ela, adorei. E também, gente, a Jéssica Brasil. Vocês nem imaginam. Adoro ela. Sempre estou acompanhando os vídeos dela. Que ela sempre traz maquiagem, contando uma história. Ela é maravilhosa, assim. Simplesmente perfeita. Perfeita. Fizemos algumas poses juntas. Conversei um pouco com ela. Até um pouco mais. Ela é maravilhosa, gente. Eu amei conhecer ela. Demais. São três blogueiros, assim, que eu amo acompanhar. Inclusive, fiquei com uma delas, que foi a Lia. Fiquei o evento inteiro com ela. Inclusive, espero que amanhã eu consiga encontrar ela novamente. No caso, hoje, né? Porque foi muito legal. E aqui, gente, é na Dylos. Olha só que mágico que está dentro do stand da Dylos. Valeu muito a pena ter esperado tanto. Já que na Nina Makeup, amanhã eu mostro melhor um pouquinho mais, né? Os produtos. Porque já estava fechando. Eu passei rapidinho para mostrar aqui para vocês alguns lançamentos. Na Dylos eu não mostrei muita coisa. Mas eu espero que até segunda-feira eu consiga retornar lá. E mostrar para vocês um pouquinho mais. O legal, gente, desses eventos é que você consegue ir lá comprar, né? Os produtos. Conhecer os produtos. Comprar os produtos também. Que estão com valor abaixo do mercado. E vale a pena estar indo aproveitar, visitar, conhecer os lançamentos. E, no caso, né? Comprar os seus produtos queridinhos. Eu estou curiosa. É para conhecer esse lançamento da Nina. Conhecer melhor. Pois, como eu falei para vocês. Cheguei no final. Não deu para aproveitar muita coisa. Conhecer muita coisa. Mas aguardem, viu? Que eu irei entregar para vocês aqui. Falando melhor sobre os lançamentos. Na Visela também. Apenas passei. Para fazer umas fotos. Apenas. Porque já tinha fechado. Na Anilove também. Enfrentei uma fila, se eu não me engano, na Anilove. Para pegar brinde. Que eles estavam disponibilizando. Para todas as pessoas que estavam lá. Porém, era na maquininha e, gente, eu sou muito ruim de pegar na maquininha. Eu quero saber se você foi para a Beauty e o que você achou. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.